Música E aí galera, mais um Tank Review Hoje é o dia dos reviews, o dia da correria, essa sexta-feira aqui Ai ai, vamos lá Lorraine, 40T, 40 Toneladas A Lorraine que já foi uma vez Tier 9, super apelão, eu gostava dela Agora virou Tier 8 Premium Que é essa daqui, ficou menorzinha, o Reload continuou grande E com poder de fogo até que simbólico A bicha ficou, eu penei um pouquinho pra aprender a jogar com ela E ela é basicamente, como eu vou falar pra vocês, é supporter Só supporter Top Tier, o perigo dela é você não conseguir fechar bem a mira, acertar o cara e tomar a penetração de todo mundo e da artilharia Porque como vocês podem ver, eu até vou falar pouco da blindagem dela Aqui, visual, live É bem papel, tá aqui, 50mm 82, 63, quem vai dar bals é tier 6 E olha lá Fazer hold down com ela é possível 8 graus de grande pression Não que vá segurar muita coisa, vai pra 66mm É basicamente papel, ou seja, não seja explotado com ela e faça um bom jogo Ou, se você for explotado, que seja de magazine carregado com todas as munições possíveis E soca o pau no cara Moe o cara E pronto, e sai correndo Status aqui da Lorraine 1745 de dano por minuto É até que interessante Com os equipamentos, estabilizador vertical, ventilação e binóculo Você precisa ter a vantagem da visão De explotar os inimigos antes de ser explotado Você precisa muito disso Cada tiro dela roda 300 de dano Bala normal 232mm E a bala gold vai pra 263 Já é interessante Consegue furar tier 9 E alguns 10 Mas a maioria você vai penar pra furar de tier 10 com ela Principalmente os pesados São 5.82 rounds per minute São 5.82 rounds no minuto Clips são 4 balas E entre cada clipe você demora 2.50 segundos pra tirar Ou seja, são 4 vezes 2.50 Vai dar 8, 59, 10 segundos pra descarregar o clipe Praticamente Então, pra descarregar as 4 balas dela demora 10 segundos Tempo de mira 2.53 É um pouquinho demorado Mas faça valer a pena Feche bem essa mira Porque a precisão é 0.36 Não é ruim Só que o péssimo é o tempo que demora Fechar a mira Se você atirar andando Vai pra aumentar 0.15 Se você atirar Mexer no tanque A torre Aumenta E depois que dispara Demora 3 segundos Pra fechar a mira Ou seja Você vai carregar Mais rápido Do que fechar a mira Então Depois que você efetuar o primeiro disparo O segundo Você precisa esperar Meio segundo No mínimo Pra conseguir atirar E acertar de longe Entendeu? É a dica que eu estou te dando Nem pensa Não precisa nem pensar Tá aqui Se demora 3 segundos 0.4 Pra fechar a mira Depois que dispara Então no segundo Clipe dele E no terceiro E no quarto Você vai estar carregado já Então você tem que esperar 0.50 Pra ficar 3 segundos No mínimo Eu falei Espera tipo 0.65 segundos Então Milésimo de segundo Só pra garantir Que esteja a mira bem fechada É A velocidade máxima dela É 60 km por hora A ré 23 É um tanque bem rápido 850 cavalos Tem um problema de arrancada Só que a velocidade final dela É excelente É 60 km por hora Porque é um tanque leve 40 toneladas Não é super pesado Ah E também não batam Esse tanque em nenhum lugar Senão você vai morrer Você sabe bem Qualquer tipo de terreno 15 graus de gun elevation 8 de gun depression Muito bom Gun elevation Gun elevation E a gun depression Também Dá pra você trabalhar um pouco Aparecer O Sneak shot Vem, sobe Na montanha Aparece, atira, volta Aparece, atira, volta Aparece, atira, volta Aparece, atira, volta Acabou Você clipou o cara E quase nem vai tomar tiro É Blindagem dele de papel 1300 de HP E 40 toneladas Como eu falei No mínimo O máximo 43 Por isso que é low range 40T View range dele 426 Que é o bônus Que você ganha pra usar a lente E O rádio São 800 metros Essa é a vantagem De você saber Você Soberna Você saber Aonde você quer atirar Onde você quer ir E que tipo de tank Tá vindo Pra você ver o clipe Que você vai carregar Porque demora Pra carregar Esse clipe São 33 Até 34 segundos Sem fazer Nada Ou seja Você acabou Suas balas Você tá Inofensivo Por 33 segundos Então Fiquem espertos Só na tripulação De 3 homens Isso você tem que prestar atenção Porque o Comander É um rádio Com Comum loader O gunner É um outro loader E tem o driver Ou seja Se morrer o comandante Vai acabar Atrasando um pouco O seu reloading Então preste atenção nisso Use kit de vida Use O SUS Aqui Kit grande de reparo E também Pode usar o café Se você quiser Pra dar maior performance Só que na parte de trás Do seu tanque Se tomar a bala É bem dada Ou Arrebentar certinho Onde precisa Vai tacar fogo Mas não é isso que você quer Você quer ser sempre O último tanque Aparecer Pra usar o seu clipe Beleza galera Vamos dar uma olhada Na gameplay Pra ver O estrago Que se consegue fazer Com a pequena Lorraine Bora lá É galera Estamos aqui Com o gameplay Da minha Lorraine De novo Foi um tanque Que eu demorei um pouquinho Pra pegar o jeito dela Mas saiu aqui Uma partida interessante Mostrando Batendo forte na tecla De seja um supporter E tome cuidado Onde você vai ficar Carregando o seu clipe Tô jogando aqui Com o meu bom e velho amigo Deadmaker O 1405 O famoso dedo E jogando Lógico Top tier Que foi uma das vantagens De estar jogando Tendo esse jogo Fácil Entre aslas Tipo Sabendo o que fazer Sem tanta pressão Foi esse top tier Aqui já Ó a velocidade Que eu alcanço 62 km por hora Saiu na frente Do Bulldog Sou um tanque Bem maior também E quase carregado Pra subir na montanha Vamos ver Dá uma morrida Aqui na subida Muito pesado Pro motor Viro bem na manha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Achei O T-44-100 Dou o tiro Eles erram o tiro em mim Três balas No magazine Beleza Utilizei muito bem Essa bala Se colocando bem aqui Não tenho medo De ficar aqui em cima Porque não tem artilharia Tentando achar Tiros e tiros Aqui Os três tanques Que estão aqui São fáceis de furar Furo o outro T-44 De novo O mesmo T-44-100 Duas balas aqui Não puxei o reload Fiquei só de olho O FCM vai vir seco Toma uma Toma duas FCM Morto Finalizo aqui Um tanque perigoso O tanque prêmio francês O FCM Tem um DPM bom Ia me furar facinho 1058 de dano Num clipezinho Puxando aqui o reload Tentando fazer um pouco de pressão O dedo já vem aqui embaixo Usa o tanque Angula Ele acaba sendo furado Na lateral Tem muito tanque ali embaixo E o pessoal fazendo pressão Eu aqui não fui explotado Esperando o reload Uma demora Olha que ansiedade Vontade de fazer um monte de coisa E não está carregado Carreguei Mais um clipezinho De bala normal Vamos ver Vamos ver Cadê o T-69 Cadê o T-69 Achou Não acertei nenhum tanque Beleza Segundo tiro Ele me acerta Eu tento dar o snap Bounce E Certo Na barriga dele rodo bem abaixo E tento dar o último No desespero aqui Erro Tudo bem Que não foi uma entrada perfeita Fiquei de lado Só que basicamente Não importa Se está de lado ou de frente Com esse tanque Ele é muito Fácil de furar Perdi Quase metade da vida De novo Nesse reload Hiper 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 Demorado Mas não estou explotado Tranquilo Eu sei que tem uma ISU Foi isso que eu olhei de lado Para ver se eu estava Na lateral Para ela bater em mim Quase carregado Aparece Eu tenho 44-100 Eu paro Quero descer carregado É só assim que você quer Aparecer com ela Carreguei Toma Uma Rodei baixo Duas Bounce Ai 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 RNG Ai RNG 3 E 4 É isso que você quer fazer Com esse tanque É usar o autoloader Porque você bate a primeira No track O cara usa o reparo Ai você bate a segunda Ele não tem mais reparo Só que ainda assim Ficou caro não Eu dei 4 tiros Para furar 3 E só tomar 1 em troca Então Eu saí na vantagem É essa conta que você tem que fazer A ISU só de olho ali Ela me esbotou Eu rapidinho fui para frente Morrendo de medo De tomar Uma Paulada de 750 Ou 606 Que é o que eu tenho de vida Aqui dela De novo Desço Carregado E agora Vocês vão ver o que Que autoloader é bom Tchau Uma morte Tchau Duas mortes E Dois tiros Tem dois tiros Deixa o pessoal Esquecer um pouco aqui Eu ia dar o tiro na ISO Eu vejo que o Revalorizer Foi lá 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 Outro tiro Eu vejo que ele atirou E dou Mais um Rodo baixo E não finalizo Acabo tirando 588 De 602 Que ele tinha 3.287 De dano Em praticamente Dois clipes Isso Porque o segundo Foi o primeiro e o terceiro Porque o segundo Foi o quarto Clipe Esse Então O primeiro Terceiro e quarto Eu consegui fazer alguma coisa O segundo Eu errei tudo No T69 Eu acertei em um Praticamente Eu reparo que a ISO Tá usando a derp Saio pra tirar nela Mas eu esqueço Que tem Mais uns segundinhos Aqui de reload 606 de vida 606 de vida 3 kills 3.287 Já puxei o reload Carregado A ISO Não vai botar a cara Lá de novo Tá A RHM Revalorizer Tudo Mirando nela Dito e feito Atiro No Pershing Camila travada Finaliza o quarto Aqui do jogo Olha lá O T69 Meu arqui inimigo Duma parte de cima Eu Dou bounce Acerto ele Dou 287 De dano E o último tiro Dou bounce De novo 4 tiros Só um Entra No T69 Horrível Um aproveitamento Terrível O IS3 Tá com vontade De recline Aqui Tá com gostinho De recline Na boca Não Presta atenção No Revalorizer Ele quer matar O Alohane Beleza Acaba morrendo Por Revalorizer Bem feito De novo aqui Puxando o Reload Muito cuidado Só querendo aparecer Tá vendo Eu faço curva Vou bem na parte demorada Pra tá carregado Na hora de subir Eu vejo que o Super Pershing Tá longe E vou usar Minha mobilidade Coisa que o Revalorizer Não tem E coisa que o Acho que o Super Pershing Também não tem Muito menos ele 4 balas Eu podia usar Bala HE Munição HE Vocês viram Minha seleção de balas Eu uso 4 5 clips De gold Eu acho que 5 clips De AP Que eu não lembro No começo E um clip De HE Por que um clip Porque nessa situação Eu podia estar carregando HE Ou No caso Tipo como tem Muita bala Esse tanque Você pode ter o luxo De usar um clip Aparece o RHE Merro o primeiro tiro Fecho o segundo bem E garanto E garanto aqui Minha quinta Aqui do jogo 3.861 De dano Quase 4k De dano Com essa belezinha Aqui Eu falo belezinha Agora Porque eu fiz uma partida boa Porque eu penei realmente Para aprender a jogar com ele Você vê que todo mundo Fura ele facinho Sem problema nenhum Aqui tipo No exemplo aqui Aqui O mantelete dele Que é para ser O parte mais forte De espessa do tanque Daqui uma furada Do T-M9 O superangulado furou O superangulado furou Então não adianta Praticamente Entrar de lado Ou de frente Ou de costa Esse tanque De costa até faz Porque Nossa Tem um chapéu japonês aqui Queria saber Da onde veio isso Então Mas de costa faz Porque ele costa Tipo é metade Da blindagem da frente Mas vamos dar uma olhada No resultado da partida Para ver O estrago que eu consegui fazer Bora lá pessoal É hein galera O resultado daquela partida A minha maestria Breezer Lutador E fogo por efeito 116 mil de lucro Bruto 10.571 de exp Um bom número de exp Aquele vezes 5 lá Monstro Que tava né Hehehe Restado da partida por exp Ficou eu em primeiro Com 1.355 de exp 3 medalhinhas 3.861 de dano Acabou fazendo um estrago Bão aqui Com esse tanque É do outro lado Foi o 112 Com um pouquinho De dano né Pena que pena Deve ter bloqueado Alguma coisa Sei lá Pouquinho de dano Repórter detalhado 22 tiros Onde 19 acertaram E 15 furaram Então vocês viram que A precisão até dá pra enganar Às vezes é a penetração Como no T69 Ele deu um calor em mim Pra conseguir penetrar E tá aqui o dano 3.861 Ué Subiu Ah eu vi 600 Ah não tá certo 3.861 4 tiros recebidos Onde os 4 furaram E causaram o dano O lucro Com a conta Foi 87 mil 2 quilômetros De 12 andadas Nem parece Porque esse tanque É muito rápido E com o x5 Aqui 10.571 De exp Normal mesmo Eu fiz Normal mesmo Eu fiz 1.355 E no x2 Tudo 10 mil Maravilha Excelente partida Espero que tenha Mostrado pra vocês Basicamente A hora certa De aparecer com esse tanque Aparecer carregado E mirar bem o tiro E esperar bem Fechar a mira Beleza galera Você gostou Dá aquele like Compartilhe E se você tá em dúvida Em comprar esse tanque Espero que tenha esclarecido Já fui bem honesto Com vocês Eu não encaixei O gameplay com ele Logo de primeira Foram algumas partidas Até pegar a maestria Mas assim É um tanque divertido Usem camuflagem Binóculo Lente E se divirtam Pra Snipear os inimiguinhos E também Lógico pra flanquear Porque esse tanque é bem rápido Beleza pessoal Um abração Boa sorte no campo de batalha E até a próxima